Evangelista Irmão Rogers Costumo dizer que só entra no céu os que tem o coração transformado em Jesus Amém? Vamos lá Transforme meu coração, meu Deus Faça com que ele sempre seja verdadeiro Transforme meu coração, meu Deus Faça com que ele seja igual ao Senhor Transforme meu coração, meu Deus Faça com que ele sempre seja verdadeiro Transforme meu coração, meu Deus Faça com que eu seja igual ao Senhor O Senhor é o oleiro Eu sou apenas o barro Então molda-me e transforme-me É tudo É tudo que eu te peço nesta oração Transforme meu coração, meu Deus Faça com que ele sempre seja verdadeiro Transforme meu coração, meu Deus Faça com que eu seja igual ao Senhor O Senhor é o oleiro Eu sou apenas o barro Então molda-me e transforme-me É tudo É tudo que eu te peço nesta oração Transforme meu coração, meu Deus Transforme meu coração, meu Deus Faça com que ele sempre seja verdadeiro Transforme meu coração, meu Deus Transforme meu coração, meu Deus Transforme meu coração, meu Deus Faça com que eu seja igual ao Senhor 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 Essa tradução está lá também Meus cruzadas e testemunhos Amém?